Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando, tá tudo tranquilo, né, precisa da continuidade aqui nos preparativos aqui pra ligar esses caras, inclusive faltou umas, é, 1, 2, 1, 2, 3, 4, faltou uns andaime aqui, né, pra eles alcançarem a parte superior, mas não conseguem construir, opa, boa Marcelo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu tô um pouco preocupado que eu acho que eu acabei deixando entrar vapor demais, tá com 150kg já aqui, ó, já tá errado, né, se ligar esse reator do jeito que tá aqui, ele já entra em sob pressão já, eu preciso tirar um pouco dessa pressão daqui de dentro, aqui nas pontas nós temos 93, hum, deixa eu ver, poderia jogar um pouco dessa pressão pra trás aqui, ó, em vez de jogar lá pra frente, eu jogaria pra cá, ó, jogaria pra cá, ó, acho que é melhor, ó, aqui, aqui, e aqui em cima, aqui, aí eu daria uma outra, mas mesmo assim, eu acho que vai cair muita água ainda lá, eu preciso tirar um pouco dessa água aqui de dentro, deixa eu pensar como é que eu posso fazer isso aqui, poderia também pingar esse outro lado, é, eu preciso pingar aqui, que aqui eu resfrio, né, mas aqui, é o seguinte, né, conforme vai saindo magma aqui, eu não vou ter tanta temperatura assim, só na hora que o vulcão realmente entrar em erupção, eu não sei se eu acho que eu realmente, tá vendo, tá pingando muita água aqui, ó, a temperatura não para de cair, mas tem muito material aqui também, esse cara aqui não tá, ai, caramba, eu coloquei ele errado, nossa, coloquei errado esse e esse aqui, ó, não tá na altura pra pegar o material que tá aqui, ó, desmonta esse aqui, desmonta esse aqui, droga, aqui não preciso me preocupar com o lado de cá, né, eu posso tirar aqui, posso tirar aqui, ó, só depois que eu fui ver que, é, vai escorrer só pro lado de cá o lixo radioativo, então não preciso desse cara aqui não, e aqui, acho que dá pra começar já a produção, né, urânio, infinito, toma, e aí já começa a produção, por enquanto eu vou deixar desligado aqui, né, eu não vou passar o urânio pra cá, porque eu preciso fazer as configurações, tem uma garrafinha que precisa sair daqui, ó, uma garrafa aqui em cima aqui de nafta, que eu preciso ir embora daqui, certo, falta eletricidade nesse cara aqui, 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 e aqui, ok, e falta um sensor pra identificar a temperatura e desligar o abastecimento do reator, sensor, um sensor de temperatura, mais ou menos nessa área aqui, ó, aqui, 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 e aqui, e esse sensor vai desligar esse cara aqui. Bom, eu posso também, é que assim, deixa eu parar pra pensar aqui, poderia usar uma porta end? Eu sempre vou deixar uma certa quantidade, não, pode ser assim, pode ser assim, não tem problema, ó, porque eu faria uma verificação de temperatura e de pressão, pra saber quanto de material tem aqui, aí aqui eu vou colocar aqui enquanto estiver abaixo de... Eu vou começar com umas 200 gramas, eu acho, umas 200 gramas, se estiver abaixo de 200 gramas, pode deixar aberta a saída, E esses caras aqui, eu vou configurar eles pra 200 gramas também, pra soltar pacotes de 200 gramas. 0.2 Copia e cola, e aí a gente vai verificando como é que isso vai ficando. Vou colocar esse cara aqui certo agora. É aqui que ele tinha que ficar. E pior que agora eu não vou conseguir descer esse maluco aqui. Eita, fiz cagada, vou ter que mudar essa ponte de lugar de novo. Não, não posso mudar. É, querendo. Ixi, mano, e agora que eu aprontei aqui? Essa ponte só pode passar aqui, dessa maneira que eu fiz, mas eu posso colocar ele mais pra cá, ó. O carregador. Não preciso colocar lá em cima. Posso colocar ele tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aqui, ó. Se dá pra pôr até mais um pra cima, ele ficaria aqui, ó. Tem que ser de aço. Ah, dá pra pôr ele lá em cima. Dá pra pôr ele lá em cima. Quanto mais longe eu vou colocar aqui, nesse ponto. E aí esse cara aqui consegue pegar o material daqui de baixo e jogar nele lá em cima. Só que eu tenho que mudar agora essa ponte aqui, ó. Eu preciso da prioridade no trilho, então eu preciso de uma ponte aqui, ó. Dessa maneira. E dá um clears. Bom, dou um clears depois. Ih, acho que tá grudado aqui, ó. Tá grudado aqui. Ih, entrou material aqui, peraí. Nossa, que cagada. Entrou material aqui, pô. Deixa eu setar isso aqui pra... O máximo possível. Pra tirar esse material. Caiu errado aqui, entrou errado no trilho. Caramba. Aí fica fechado aqui porque tem que tirar o material daqui agora, né. Não... Deixa eu inverter isso aqui. 2 toneladas talvez seja o suficiente. Mas eu já tiro tudo isso aqui daqui rapidão. Vamos ver. Aí, boa. Libera os trilhos pra mim. Não vi que tava conectado aqui, ó. Agora eu posso voltar de novo isso aqui pra 0.2. Copia e cola. Certo? E aqui 0.2 também. Copia. E cola. Ficou tudo vermelho. Agora eu tenho que limpar, né. Aqui, aqui e aqui. Pra permitir cair os primeiros pacotes. E eu preciso tirar um pouco de água daqui de dentro. Tá muito forte. Vamos ver se deu bom aqui. É, subiu aqui, ó. Tá faltando uma saída de líquido aqui, não? Eu não coloquei. Faltou uma aqui, ó. Acho que essas duas turbinas de trás dá pra deixar só jogando aqui pra trás, né. Porque o material quente vai passar pelos trilhos ali. Vamos conectar aqui, ó. E aqui. E agora eu preciso começar a tirar um pouco dessa... Desse excedente de água daqui. Aqui tá gelado? Tá 42 graus aqui. Se eu jogar água aqui, tem algum problema? Não, ela vai acumular aqui. Vou jogar aqui, ó. Puxar aqui. E despejar aqui essa água. Aí vai diminuindo a pressão lá dentro. Vai demorar um pouquinho, né. Porque tem bastante pressão. Mas aqui quando chegar nos 140... Aqui vai 140, 135. Aí eu paro de tirar água daqui de dentro. Deixei passar, tem muita. Isso aqui não vai nem conseguir trabalhar com essa... Com essa pressão. E agora vamos atrás de... Radiação, né. Precisou do... Do minério de urânio. Vamos começar a continuar puxando aqui as escadas. E jogar todo esse minério de urânio pro chão. Pros duplicantes conseguirem... Pegar. 4... 4... 4... 2... 4... 6... 7... 4... É que eles conseguem escavar tudo. Não era a minha intenção. Eu queria usar as abetas, mas... Deixa pra lá. Já usei na série passada. Então vocês sabem o que dá pra fazer. Escadinha aqui. Escadinha aqui. Escadinha aqui. Chegar tudo que estiver disponível de... De urânio e mandar pra lá. Antes de ligar o sistema, né. Porque os duplicantes não vão poder ficar entrando lá pra... Pra repor o urânio. Aí tem mais... Deixa eu ver. Aqui eu tenho que continuar... Fazendo a abertura, né. E aqui eu já posso abrir de volta. Desmonto aqui. Abre essa área. Na verdade eu vou abrir aqui. Que aí fica... Eu posso abrir essa área aqui assim. E vamos continuar escavando. Urânio. Tem bastante pra escavar. Aqui. 4 de altura. Aqui eles conseguem escavar 2 pra lá. 2 pra cá. Então eu posso escavar aqui sem problema. Já tira também esse volframito aqui. E tem mais aqui. Nossa. Tem mais um monte aqui. 1, 2... Até aqui. Até aqui. Será que é melhor construir... Lateralmente? Assim tá bom. Olha o tanto de casca de ovo que tem aqui em cima. Muita. 2, 4... É... Vagalume. Agora eu escavo tudo isso aqui. Opa. Aqui não, né. Aí pronto. E aqui também não. Aí vou ter alcance aqui. Tem mais alguma coisa pra pegadinha. Deixa eu ver. Acho que não, né. Nossa, eles já limparam lá. Perfeito. Essa escada aqui vai subir também por aqui, ó. Continua o trabalho aí. Que aí vai juntar com essa aqui. E pro outro lado o mesmo esquema. Duplicando. Tão ganhando espaço aí, hein. Ah, se faltou subir mais um pouco ainda pra ver o espaço. Falar em espaço, né. E aí já libera toda a área espacial já. Onde o outro dormiu. Ó, já começou a produzir urano enriquecido. Tudo ok. Mas por enquanto não vou... É... Levar ele ainda pra cá, né. Que eu preciso diminuir essa pressão aqui. Tá muito alta. Aqui faltou a ponte. Só pra começar a tirar essa água. Eu vou tirar essa água aqui de... É... Duas turbinas de... 800 e 800... Não. De 4 em 4 quilos, né. Vou tirar essa água daqui de dentro. Beleza. Se eu ver aqui... Pronto. Beleza. Aí agora... É muitos preparativos, né. Eu vou ter que trazer todo o minério de urânio pra cá primeiro. Né. Pra ele ser processado. Depois que todo o minério de urânio do mapa tiver... Disponível. Porque a gente vai pegar mais minério de urânio no espaço, né. Não é só aqui que tem. Mas esse pouco que tem... Esse pouco não. Tem bastante aqui no mapa, né. Dura muito tempo esse daí. Então não vai ser um problema. Eu tô com 300 quilos de aço. Tá. Beleza. Os primeiros preparativos aqui eu acho que é isso, né. Acredito... Eles não alcançam aqui. Ah, eles não alcançam aqui. Voltou a escadinha aqui, ó. Pra eles alcançarem essa área aqui e continuar construindo. Inclusive... Ah, tá. Aqui. Eita, escaldando. Lá vem. Começou. Cadê? Poxa, eu vi um duplicante pulando as escadas. Que doideira é essa? Tá maluco? Aí, já comecei a tirar pressão lá de dentro. Que acabou entrando demais, né. Dá a diminuída nela. Enquanto essa pressão vai diminuindo... Esse sensor aqui... Eu vou colocar por enquanto ele... Pra ele só ficar ligado quando estiver abaixo de 200 graus. Talvez 190 seja o ideal. Né. Porque o que fica de material dentro... E copia pra todos. Porque o que fica de material dentro do reator de pesquisa... Ele vai consumindo. Não importa se você arranca o chão. Se tá... Não importa. Ele vai ficar consumindo, tá. A única maneira de você fazer ele parar mesmo é desconstruindo ele. Se tiver material dentro dele... Ele vai gastar. Mesmo que ele esteja desabilitado por automação... Não importa, tá. Ele vai gastar... Todo o material. Aí, beleza. Aqui, ok. Faltou energia, né. Conecta aqui. Certo. Aí... Eu não posso usar nenhum sensor de pressão... Pra controlar o vapor aqui dentro. Porque o sensor de pressão só vai até 20 quilos. Então, tem que ficar de olho ali. Vamos lá. Aqui agora é só aguardar, né. Por enquanto eu não vou mexer aqui mais não. Deixa trazer todo o minério pra cá. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Eles tão trazendo, ó. E tão construindo as escadas. Ainda não abriu a brecha pro espaço. Brecha pro espaço? Não, né. O espaço, na verdade. Vamos lá. Vamos trabalhar nos pips agora. Já deu pra iniciar aqui o processo aqui de fabricação de... Tá aqui, ó. Urano enriquecido. Já tá disponível. Agora, os pips aqui é o seguinte. Cadê? Aqui. Essa área aqui, né. Vamos começar aqui... É... Limpando, né. Quatro pra cima e três pra baixo. Passar uma escada aqui. Não tem problema. Depois é só tirar. Tirar essa área aqui. É... É o seguinte. O pipe... Algumas informações sobre o pipe aí, né. Como é que ele funciona? É... Ele... Foi mudado diversas vezes o pipe, né. Nesses anos aí que ele tá no jogo. E atualmente, como é que ele tá funcionando? Ele está consumindo, né. 9 quilos do... 9 quilos não. Desculpa. 9% tá aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. 9% da árvore pergolada por ciclo. Né. O que que isso significa? Isso significa que, né, ele consome quase um décimo. Quer dizer que eu consigo colocar todos os pipes dentro de uma sala com uma árvore só, Marcelo? Consegue, mas não conseguiria se fosse uma árvore só. Mas é que ele consome 9% do galho da árvore pergolada. Então, o pipe, ele tá com um rate de produção de terra muito alto do que ele era antigamente. Né, porque antes ele consumia a árvore pergolada, né. Agora ele não consome mais. Agora ele consome o galho da árvore. Então, isso significa que a gente gasta aí 10 quilos de terra por ciclo na árvore pergolada. E o pipe vai comer ali mais ou menos umas 200 gramas. Só que dessas 200 gramas que ele vai consumir, ele vai retornar 20 quilos de terra. Então, é uma produção positiva muito alta. Tá, então é bem tranquilo aí trabalhar com os pipes atualmente. Atualmente não, já faz um tempão. É que eu realmente não tava mais trabalhando mesmo com eles, né. Deixa eu tirar este bloco aqui e este bloco aqui. E eu vou colocar a árvore pergolada no meio, né. Pode ser no meio, acho que é legal. Uma horta aqui. Aí é 1, 2, 3, 4 e o meio seria aqui, né. Aqui. É, se eu coloquei um bloco aqui, isso aqui tem 99, né. 99. Vou botar uma porta ali. E isso aqui vai subir até aqui. Aí 99, 98, 97, 96. É isso, 96. Metei a porta aqui. Já planta. De onde eu vou trazer essa água poluída? Deixa eu ver. Muitas águas poluídas passando por aqui já. Só que mistura com isso aqui, né. Tem duas bombas lá embaixo. Eu vou desconectar aqui pra não correr o risco de pegar... Opa, o que eu desmontei? Cancela, cancela a desmontagem. Aí. Eu vou desconectar aqui pra não correr o risco de puxar a água errada. E só usar essa água aqui que tá um pouco mais fria. Né, porque essa água aqui tá indo a 58 graus. Árvore pergolada só vai até 40. Eu vou colocar aqui a estação de beleza. Um ponto de... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Pera, comida. Um ponto de soltura. Dessa forma. E o que mais? E uma incubadora, né. Porque ela não vai ficar ligada o tempo todo. Ela é só pra controlar a sala. Vou colocar ela aqui no cantinho. Dessa forma. E ela vai ser controlada por uma automação, sim. Vai ter um sensor de criatura. Que eu vou pôr aqui. Certo? Árvore pergolada. Um, dois, três de altura. Quatro com o galho. E aqui eu posso colocar o... Cadê? O autocoletor. Na verdade, o autocoletor vai aqui, né. É, o autocoletor vai aqui. Bom, pra construir esse bloco aqui, eu posso abrir aqui. E pra construir aqui, eu posso abrir aqui. Dessa forma. Tem gente que gosta de fazer a sala com o tamanho certo, mas diminuir o alcance dos monstros. Eu acredito que não tenha mais necessidade de ser feito, tá. Porque agora as criaturas, elas fazem fila, né. Elas fazem uma fila pra ser escovada. Então, acho que não tem necessidade, não. Aqui vamos trazer ovo de cutia. Pode incubar. Aqui vamos trazer cutias e cutiazinhas. Subi nove. Pode plantar árvore pergolada. E aqui já deve estar subindo só água poluída fria, né. 34 graus. Eu vou puxar uma... Eu vou puxar uma prioridade pra lá pra cima. Vou puxar assim, na verdade, ó. Vou colocar aqui. Vou desconectar esse aqui. E puxar assim, ó. Porque aí o que cair de água do xixi dos duplicantes vem pra cá. E esse cano vem até aqui, mais ou menos, né. Aí, é isso mesmo. Exatamente. Porque se cair xixi aqui, a prioridade vai ser do xixi pra subir pra árvore pergolada. Muito bom. Ok. E aqui eu já posso remover essas escadas. E essas daqui também, né. Tá, fiz besteira. Eu não posso remover essas escadas aqui ainda não, que eu tenho que construir os blocos lá. É... Hum, tá quente aqui. 52 graus. Vamos puxar um resfriamento. Beleza, o resfriamento tá aqui do lado. Muito bom. Muito bom. Aqui, ó. Já tá na mão. Coloco uma ponte aqui, puxando um resfriamento. Pra lá. Ele vai passar por aqui. Vai passar por aqui e vai voltar aqui, ó. Dessa forma. Cano adiabático até aqui. Até aqui, na verdade, né. E aqui, cano radiador. Cano radiador até aqui. E aí, com isso, a gente continua. Eu preciso puxar mais uma ponte aqui pra... Pra repor essa água que toda hora tá faltando aqui, né. Do meu resfriamento. Deixa eu ver como é que tá lá a pressão. Temos aqui agora 144. Eu falei pra vocês que demora um pouquinho. Tá. Deixar chegar a 135, mais ou menos. E aí a gente vê como é que fica. Aqui tá certo. Essa ponte aqui já tá desconectada. Não, né. Ela tá indo e voltando. Então eu tenho que dar um clears. Aqui. E esse cara aqui vai receber... Tudo. Menos... Esse aqui, ó. Ele vai acabar pegando aqui o... Urano enriquecido. Eu não quero. É material fabricado, né. Cadê? Aqui é o material fabricado. Aí eu copio as configurações desse pra esse. E ele já começa a ser carregado já com o material, ó. Show de bola. Faltou alguma coisa pra ser retirada daqui. Não. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá esperando o material, né. Temperatura. 212. Isso faz com que as turbinas fiquem todas ok. Perfeito. Ainda tão levando minério de urânio ainda. Tem que esperar. Inclusive caiu um pouco de minério de urânio aqui embaixo, né. Puxar aqui pra eles pegarem ali depois. Deixa eles carregar tudo pra lá. Voltando aos pips. Aqui tá inalcançável. Abri aqui que eles se viram. Vai começar a resfriar já aqui, ó. Coloquei a ponte aqui pra repor água. Coloquei. Só que agora deu uma segurada aqui. Por quê? Provavelmente porque a ponte tá... Não. Tá certa a ponte. Tá entrando aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí, agora sim. Agora voltou ao normal. Isso aqui vai voltar ao normal de novo. Nossa, ficou um vácuo gigante, né. Aqui. Mas eu vou repor já. Já tô repondo porque tá entrando só água poluída no sistema. Olha lá o que eu falei, ó. Esse cano fica livre, disponível. Pra se caso cair o xixi aqui, ele vai ir acumulando aqui. E a prioridade vai ser sempre dele pra ir embora. A árvore pergolada começou a crescer. Isso aqui eu vou fechar aqui. Isso aqui eu vou fechar aqui. Um autocoletor. Que vai pegar até o chão. Assim. Energia. Muito simples, né. Já tá aqui, ó. E ferro de preferência. Pode passar em linha... Não vai passar em linha reta, não. Porque senão eu não vou conseguir construir. Até aqui, mais ou menos. Aqui eles conseguem construir porque ele sobe em cima desse bloco. Esse autocoletor não precisa ser de aço. Pode ser de ferro, alumínio. Alumínio demora mais pra esquentar, né. Autocoletor. Um carregador de transporte. Não precisa ser de aço também. Ele tem que ficar... Mais ou menos aqui, ó. Ele vai remover tudo. Eu vou puxar aqui pra fora as coisas por enquanto. Eu preciso tirar, né. Não tem jeito. Puxa aqui por enquanto. Eu acredito que por enquanto é isso. A sala já tá valendo, né. Já tá valendo como estábulo. Tamanho máximo, 96. Acho que a maneira mais fácil de eu limpar aqui dentro é quebrando o chão, né. Quebrar o chão e depois eu construo de volta. Não tem por que ficar se matando, não. Quebrar o chão inteiro aqui. Depois é só construir de volta. Ah, é muita coisa pra puxar aqui. Ó, o Atila ficou preso, mas não tem problema. Eu já vou dando aqui o caminho de volta pra ele. O mais importante era jogar o material pro chão. Olha lá, ele mesmo se salva agora. Temperatura. Show. Aqui uma saída de transporte por enquanto. Pra trazer todas as buginganga. E vamos trazer os pips agora. Subi 10 aqui. Quantos eu tenho? Temos dois aqui. Vai dar trabalho laçar esses bichos, viu. Se eles entrar no buraco na hora de laçar. Vai, vai, laça, laça, laça. Isso, boa. Ah, não deixa entrar, entrou. Aê, boa. Esse aí vai dar pra pegar. Esse aqui se safou. Tem mais algum pip disponível? Mano, deve ter. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que mostra aqui ainda, né. Cotia. Cotia? É cutia. Ovo de cutia. Zero unidades. Ovo de criatura tem 38. Maioria de dreco, né. Aí, essa aqui já pode começar a ser escovada. Isso aqui, sim. Eu vou ligar na energia. Só que ele não vai ficar ligado o tempo inteiro. E a gente vai configurar aqui pra sete criaturas. Sete pips aqui. Né, porque o oitavo é o ovo. E aqui nós vamos configurar pra abaixo de sete criaturas. Contando com os ovos, deixa ligado. Porque aí sempre vai ter a oitava criatura, que vai ser o ovo que vai estar aqui dentro. Acho que assim já resolve o nosso problema. Eu acho que não preciso mexer em mais nada aqui. Só dar um copo e cola agora. Dá até pra dar uma brincada aqui dentro, né. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Dá pra colocar... Esse aqui, ó. Olha. Eu não sei se eles vão construir desse jeito. Deixa eu fazer aqui uns andame aqui dentro. Fazer subindo assim, ó. E eles chegam até o final. Assim. Aí dá pra colocar ainda aqui... Essa aqui, ó. Coisa linda. Aqui podemos colocar... Bloco moldurável. O de madeira. Madeira e... Granito. Né, já que é dos pips. Cadê meu vaso? Não, não vai dar pra pôr vaso, porque o vaso é só no chão. Mas tem o vaso suspenso, né. Vás de parede, no caso. Vou pôr um aqui e um aqui, ó. Só pra encher linguiça, né. Dá pra laçar o pip de volta. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. O outro deu azar. Esse aqui deu sorte. E aqui pode pôr pra pegar tudo que tiver aqui dentro. E leva pra lá. Depois a gente vai fazer um outro que não vai pegar comestível, né. Na verdade. Então eu já vou tirar o comestível desse aqui. Depois vai fazer um pra pegar... É... As carnes, né. Dos pips que vão ir morrendo aqui dentro. Semente de urtiga. Pode plantar aqui. E vamos fazer uns quadrinhos aqui. Só pra ficar legal. Aqui tem que ser o de três aqui, ó. Fica legal assim. Fazer metal normal. Um aqui. O grandão. Um aqui. Um aqui. Poderia ocupar mais espaço, mas tá bom assim. E um aqui. E dá pra pôr até um papel de parede. Pra finalizar. Nós podemos pôr aqui o de madeira. Tem bastante madeira, hein. Tá tranquilo. De madeira com granito. Certo? Casinha dos pipi. E agora é só copiar e colar isso aqui. Copiar tudo mesmo. Não tem problema, não. O problema é que, se eu não me engano, ele não copia estruturas de fundo, né. É. E cola aqui, ó. E a gente vê o que eles conseguem construir e o que não conseguem. Ó o Renato trabalhando. Milagre. Só assim pra ele trabalhar, né. Olha lá. Ele não copia os andames, ó. Será que os andames eu posso colocar de qualquer maneira, na verdade? Porque... Depois eu vou tirar eles. Dois de altura. Aqui é só pra construir. E agora as paredes de fundo. Opa, faltou a moldurinha aqui, né. Não sei se vocês vão alcançar aqui esse cantinho. Vão, vão sim. E passar a madeira. Faltou não mover as escadas aqui, né. Já pode fechar, que eles sobem pelo andame. E o pipi escapou de novo, né. Mardito. Com esses dois pipi. Aí a gente vai fazer uma mega população. Só preciso fazer o seguinte. Toda vez que... Um ovo... É... Eclodir aqui dentro. Eu preciso ter um lugar pra soltar. Vou trazer pra cá, ó. Posso usar essa porta aqui já. E eu faço assim, ó. Coloco o bloco aqui. Deixo essas duas portas abertas. E um ponto de soltura aqui também. Deixa eu fechar essa área pros pipi não fugir. Esse abrigo aqui é temporário, né. Esse aqui. Depois eu tenho que levar os ovos pra outro lugar. Porque eu vou... Irei aplicar um glitch lá mais pra frente. Com relação aos pips. Começar a tirar os andame aqui já. Porque eu não vou mais precisar subir lá em cima. Vou trazer um pipi pra cada um. Ou já vou espalhar já. Eles se reproduzem muito rápido. Subir 10 aqui. E aí eles vão largar primeiro lá onde o pipi ficou. Não dá pra pegar. Deixa eu ver como é que tá a água lá. Estamos a... 136. Tá bom. Tá ótimo. Tira essa ponte aqui. E põe de volta a saída aqui. Temperatura... 200 graus. É perfeito, né. Temperatura perfeita pra turbina gerar 100%. Essa porta aqui não vai acontecer nada. Porque falta ligar ela no fio, né. Tá tudo certo. Então, beleza. E eu poderia já liberar o acesso por ela, na verdade. Como é que tá isso aqui? Tá sendo feito de minério de alumínio? Copiar esse cara aqui. Peraí que ele tá conectado. Tá, tá. Beleza. Copia aqui. Aí. Copia aqui. E vai colando. De preferência, né. Sem fechar a entrada das turbinas. Pronto. Agora aqui eu cancelo. Esses canos que eu construí errado aqui. Também pode cancelar. E o resto tá tudo certo. E aqui escava e dá continuidade no projeto. Aqui vai tá sempre frio, né. Por causa das turbinas. Que tão sendo resfriadas. E vamos ligar isso aqui na energia. Puxa aqui, ó. Não, aço não, pô. Ó. Esbanjando o aço assim já, pô. E põe o conector aqui, ó. E aí eu já consigo adentrar por aqui. E eu libero essa área. Sabe por quê? Porque eu quero deixar no vácuo aqui dentro. Quero deixar isso aqui no vácuo. Deixa eu até já puxar o fio aqui. Que eu posso dar esse mesmo fio. Inclusive já até trocar isso aqui. Puxar pra cá, ó. Deixa eles fazer o fio que aí eu faço as portas. Que eu vou deixar aqui dentro no vácuo. Olha o vulcão soltando magma. Toma. Hum, parou aqui o trilho, ó. Desse lado. Deixa eu observar aqui o que aconteceu. Sai pra lá. Sobe aqui. Desce aqui direto. Faz a conferência. Essa. Ok, tem uma ponte aqui. Não tem problema. Não vai atrapalhar em nada. Aí tem outra ponte aqui. Faz o zigue-zague. Hum, a prioridade é da ponte. Prioridade da ponte. Eu coloquei a prioridade pro... Fizer o contrário. Bom, por enquanto não tem problema. Vamos lá. Vamos botar lá nos pips. Aqui eles estão construindo já, né? Vamos ver como é que tá os pips lá. Faltou a moldura, pô. Moldura de madeira. Top. Plantaram já até a... Copiar as configurações. Vamos tentar puxar o pip de novo? O primeiro deu sorte, né? Porque foi de primeira. Aqui já pode pôr nove de volta. E copiar as configurações daqui pra cá. Tá vendo? Ele tá ativado porque tá abaixo de sete criaturas, né? Por isso que os dois estão ativados. Pode copiar as configurações aqui. Aqui pode deixar aberto. As duas portas. E eu copio as... Aí, trouxe o pip. Eu copio as configurações deste aqui pra cá. E mudo ele pra subno... Oito agora. E aí vai trazer pra cá todos os bichos. Tem toda essa área aqui pros pips ficarem vagabundando aqui dentro aqui. E aqui pode voltar a ser nove também. Foi escovado? Certinho. Ainda não foi escovado, não. Como é que tá o acesso ao espaço? Pegando visualização ainda. Rapaz, o espaço tá alto agora, hein? Que é isso, bicho? Olha o tamanho da área que eu tenho disponível pra construção. Tá vazando aqui, né? Tá, vamos fechar aqui. Aqui não tá vazando porque tem um airlock aqui. Beleza. Aqui, os duplicantes já estão usando essa área aqui já pra entrar. Porque não precisa mais de tanta coisa construída aqui dentro. Então eu já posso remover essa área aqui. Que era pra construção rápida aqui dentro, né? Agora não precisa mais ser tão rápida. Agora pode ser essa entrada normal aqui. Tem que colocar o bloco aqui. Eu livro essa área. E vamos acertar agora a descida desse material. Puxar pra cá, né? Quanto mais no meio eu colocar melhor. Peraí, cabe uma porta aqui. Cabe outra porta aqui. Não tem nem porque mexer. Sim, tá bom. Aí transforma essa área num vácuo. Tá faltando... Esfriador aquático, tá? Por isso que tá... Acho que mais uns dois resfriadores aquáticos resolvem o problema aqui. Ó o Pip comendo, ó. Vai soltar a terra, ó. Tá comendo muito porque ele tava com fome, eu acho. Vai soltar a terra? Comeu mais um pouco ainda. Quando ele soltar, ele vai soltar toda a terra, tá? De uma vez. Ó lá, ó. 65.9 quilos. Que é referente a tudo que ele comeu. Ele tá feliz, tá dóceis, tá tudo certo. Então ele soltou o máximo possível. Aí, como é que ficou a decoração dessa linha do Pip? Vai fazer alguma diferença? É, não. Não vai, mas tudo bem. Acho que dá pra gente ligar o reator, né? Pra gente finalizar esse episódio com ele ligado. Tá tudo configuradinho, tudo certo. Eu tô com medo desse reator aqui, ó. Desse último reator. Eu não sei se ele vai aguentar na hora que ele soltar o vapor. E tem outro detalhe, né? Eu preciso já me preparar pra sair. Não, eu não posso ligar ainda, não. Eu posso ligar só pra ver como é que ele se comporta. É porque tem um detalhe aqui. Quando eu começar a produzir o lixo radioativo, tudo bem. Ele vai cair aqui, vai escoar pra cá. E vai cair aqui, vai ficar preso aqui. Só que se eu continuar produzindo, 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 cada vez mais o lixo radioativo vai tomar o lugar do vapor. Então se eu já não tiver uma saída aqui pra ele, pra mandar embora esse lixo radioativo, eu vou começar a comprimir o vapor de novo dentro dessa sala e eu vou subir isso aqui pra cima de 150 de novo. Que já tá acontecendo aqui, ó, no caso, ó. É exatamente o que eu tô fazendo aqui. Tá vendo, ó. Isso aqui era vapor nessa área aqui. E aí eu acabei de comprimir o vapor mais pra cima. Então, por enquanto, ainda não. No próximo episódio a gente vai fazer essa super pressurização do lixo radioativo. No canto superior do mapa, só não sei qual ainda. Aí, acharam o canto do mapa. Caramba, bicho. Que rolê. Ah, não pode mais construir nos últimos dois blocos? Olha aí. Uma clay malandra? Que é a área que os duplicantes conseguem passar andando, né? Dois de altura. Puxa pra cá. E puxa pra cá. E aí no próximo episódio a gente vai trabalhar com a super pressurização dessa bagaça. Né? Pra poder já deixar ligado ele o tempo todo. Temperatura do vapor. Ok. Ok. Né? As turbinas trabalhando desse jeito aqui tá tranquilo. E falta consertar aqui agora. Esse cara aqui que travou. Deixa eu tirar essa ponte aqui. Essa aqui eu não posso tirar. O loop aqui tá correto. É que tá invertido isso aqui, né? Foi como eu falei. Ele tem que tá na frente da ponte, ó. Aí tirou a ponte. Constrói aqui de volta. E essa ponte aqui. É só dar um... Quebrar ela. E aí eu ponho ela pra trás. E aí a prioridade fica sendo do trilho. Foi um vacilhozinho aqui. Eu coloquei ele no meio, né? E aí a prioridade agora é do carregador de transporte. Então ele travou tudo. Tem muito urânio ainda pra buscar? Deixa eu ver aqui quanto eu tenho total. Minério de urânio. Eu tenho nove toneladas total. Aqui eu tenho sete. E aqui eu tenho mais dois. Já tá tudo aqui já. Agora aqui eu ponho a ponte. Pra gente finalizar isso aqui com esse negócio certinho. Essa ponte ela tem que tá aqui, ó. Prioridade é do trilho. E eu desconecto aqui agora. Eu acredito que construindo essa ponte já começa o giro. Vamos ver. Travou, né? Então eu já ia ter que tirar algum bloco aqui. Pra iniciar o giro. Tá totalmente travado. Vamos tirar dois blocos aqui, ó. Pra gente iniciar o giro. Entupiu. Aqui tá a radiação. Olha aí. E agora aqui é só conectar de volta. Assim. E alguém vem construir aqui, por gentileza. Muito bom. Aê. Travou de novo. Ele subiu aqui. Desceu aqui. Já tava desconectado aqui, né? Tem coisa no trilho transportador? Tem. Trilho transportador? Tem. Tem. Tá. Então quando tiver assim ele fica bloqueado. Caramba, que doideira. Acho que agora vai, hein? Ele tá soltando aqui. Por que ele tá soltando aqui? Se o trilho... Eu coloquei o contrário? A ponte? Não. Tá certo. Será que eu não tava conectado aqui? Ah, parabéns. Não tava conectado aqui, ó. Zé. Deixa eu livrar mais um trilho aqui pra resolver esse problema. Não tinha percebido. Aê. Pronto. Agora sim. Dessa maneira tá bom. Assim tá bom. O importante é movimentar. Se eu quiser que movimente mais, é só quebrar uma seção maior aqui que já resolve. Mas assim tá tranquilo. Eu posso pôr uma saída de transporte em qualquer lugar aqui pra agilizar, mas não tem problema. Assim tá bom. Quando resfriar já começa a sair o material pra cá, pra cima. Construiu ali o fio. Essa porta de alumínio não. Aqui tem que ser ferro. Uma vem pra cá. E a outra vai vir pra cá. E aí a gente vai ter essa área aqui dentro aqui. Que eu vou colocar lá no vácuo. Só isolar aqui, ó. Tirar esse cara daqui. E aqui eu vou pôr no vácuo depois. Os pips, como é que tá? Faltou só desmontar esses negocinhos aqui. E já era. Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Aí eu acho que já no próximo episódio a gente já liga o reator, né? Porque chega, né? Os pips já estão sendo escovados. Tá tranquilo. Já tem um ovo ali, ó. Olha lá. Tá escovando. Show de bola. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio.